Saber como simular aposentadoria no meu INSS é o primeiro passo para conhecer o momento para conseguir o melhor benefício. Apesar de o simulador de aposentadoria da Previdência ser o aplicativo oficial do governo federal, isso não significa que ele vai te dar todas as hipóteses de aposentadoria, nem mesmo as melhores. Pelo contrário, a simulação de aposentadoria especial, por exemplo, não aparece no site do INSS. Na calculadora também não vai aparecer as regras de aposentadoria de pessoa com deficiência, de conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, da aposentadoria do professor nem da aposentadoria proporcional. Este é o nosso assunto de hoje. Como utilizar o simulador de aposentadoria do INSS e como suprir a falta dos tipos de benefícios que não são calculados. Este é o nosso assunto de hoje. Se você acompanha a nossa programação, faz parte da nossa comunidade e tem dúvida sobre aposentadoria, sobre questões trabalhistas e direitos sociais, mande sua pergunta para eu responder aqui para você. Pergunte, participe. Use o nosso WhatsApp. O DVD é 19 e o número é 999138517. Para o nosso assunto de hoje, eu reuni as perguntas sobre pessoas que querem saber como fazer a simulação de aposentadoria. Fazer um cálculo para saber quando irão se aposentar. Primeiro, eu vou explicar como utilizar o aplicativo do meu INSS para fazer a simulação de aposentadoria e os riscos de utilizar somente este aplicativo. Depois, na segunda parte, eu vou falar sobre as simulações de benefícios que o simulador de aposentadoria não te fala. E como resolver isso? Assim, você não vai perder nenhuma oportunidade de conseguir a melhor aposentadoria. E não se esqueça, se tiver dúvida, mande aqui para a gente responder. Olha só, participe, mande sua pergunta. A primeira que já chegou para a gente aqui é a seguinte. Como simular aposentadoria pelo meu INSS? Que é o site oficial da Previdência. O site oficial do INSS não simula todas as espécies de aposentadoria, como eu já falei. Por isso, eu vou te explicar em seguida como apurar a possibilidade de ter outros tipos de benefícios que a Previdência não avisa para você poder ter todas as informações. O caminho para fazer a simulação no site oficial da Previdência é o seguinte. Primeiro, você vai acessar o site meu.nss.gov.br, vai cadastrar a sua senha e começar a navegar no site oficial. Depois, informe o seu CPF e clique em Continuar. Em seguida, informa a sua senha que você já cadastrou. Aí o sistema pode demorar um pouquinho, tá? Nem sempre o site anda rápido. Caso tenha esquecido a sua senha, também é possível recuperar. Bom, o terceiro passo é que vai aparecer ali o menu de serviços do INSS. Eu sugiro que você, antes de começar a fazer o cálculo, pegue o extrato previdenciário. É aí no mesmo lugar, aí nesse mesmo site, que é o KINIS, que significa Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde deve ter todos os seus contratos de trabalho, as suas contribuições. E aí, então, você pode começar a fazer o seu cálculo. Aí você vai procurar lá o ícone com esse documento em mãos. E aí é a hora, então, de localizar o simulador de aposentadoria e começar o seu cálculo. O simulador de aposentadoria do meu INSS é seguro? Essa é outra pergunta. Bom, a calculadora de aposentadoria vai te dar algumas possibilidades de benefício, baseado nas informações que você fornecer. Neste ponto, a simulação de tempo de serviço do INSS, que vai calcular, ela é extremamente segura e, aliás, ela vai te informar exatamente aquilo que você colocar. Mas se você estiver procurando informações sobre todos os tipos de aposentadoria, meu amigo, minha amiga, vai ficar decepcionado. Bom, tem outra pergunta aqui. Como simular aposentadoria por tempo de serviço? O simulador de aposentadoria da Previdência Social não calcula aposentadoria por tempo de serviço. Existem vários simuladores que fazem este cálculo na internet. Eu sugiro que você use-o como complementação. Aí você vai ter que preencher quatro requisitos para ter direito à aposentadoria proporcional, que o site não vai te informar. Olha só. Ter iniciado suas contribuições antes do dia 15 de dezembro de 1998. Ter idade mínima de 48 anos, se for mulher, e 53 anos, se for homem. Cumprir o pedágio de 40% do tempo de serviço que faltava para se aposentar quando a lei mudou em 1998. E cumprir todos esses requisitos até a reforma da Previdência, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Tá certo? Bom, vamos então para outra pergunta. Bom, mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já já. É rapidinho. Estamos de volta com o Pergunte Já. O nosso assunto de hoje é como utilizar o simulador de aposentadoria e descobrir quando vai conseguir ter o benefício da Previdência Social. Se você acompanha a programação da TV Conecta, é um dos nossos conectados. E se você tem dúvidas sobre aposentadoria, sobre questões trabalhistas e direitos sociais, você já sabe, né? Pergunte já. Utilize o nosso WhatsApp. Eu vou repetir para você aqui agora. A DDD é 19 e o número é 999138517. Olha, mande a sua pergunta. Participe. A próxima pergunta vem de São Paulo, capital. Como simular aposentadoria especial? Olha, gente, existem três possibilidades de ter aposentadoria especial. A primeira delas é aposentadoria especial sem idade mínima, que é o direito adquirido. A segunda é aposentadoria especial com idade mínima, que é a nova regra. E a terceira é aposentadoria especial por pontos, que é a regra de transição. A calculadora de aposentadoria do site oficial do INSS não faz essa simulação de aposentadoria especial. O trabalhador terá que contar com esforços próprios para simular esse tipo de benefício. É uma pena, isso porque dificulta o planejamento de situações mais vantajosas de aposentadoria. Quer saber? Olha, eu numerei três aqui para você. Primeiro, dá para antecipar o início do benefício com ou sem conversão de tempo de serviço especial em comum. Essa é uma situação que ajuda muito as pessoas na hora da aposentadoria. Dois, a inclusão em novas regras de direito adquirido ou outras espécies de aposentadoria como consequência em conversão para preencher requisitos para aposentadoria nas regras já revogadas e regras de transição. E três, o preenchimento das condições necessárias em razão do acréscimo do tempo de serviço decorrente da conversão do tempo de serviço especial para comum, que pode aumentar em até 40% e isso antecipar a aposentadoria. Tá vendo? São muitas situações. Bom, mas aí tem mais perguntas, gente. Como eu disse, tem bastante. Como saber se já posso aposentar? A maioria das pessoas, gente, se preocupam com quando vai aposentar. Mas não é só isso que importa. Saber o valor do benefício também é muito importante, né? Além do quando, o trabalhador tem que saber quanto vai receber e escolher qual benefício é mais vantajoso. Em muitos casos, a indicação do benefício sugerido pelo site oficial da Previdência não apura situações que acontecerão um dia, um mês, um ano depois. E às vezes, esperar um pouquinho, completar mais um tempo de contribuição ou até somar mais um tempinho de idade, né? Porque a idade é implacável, o tempo é implacável. Pode ser a solução para ter benefícios que podem ser maiores. Bem maiores mesmo, viu? Então, é importante saber todas as situações. Então, para saber se vai ou não aposentar, se você pode aposentar, tenha bem claro na sua mente os três Qs da aposentadoria. Quando, quanto e qual benefício é mais vantajoso. É a estratégia dos três Qs da aposentadoria que eu mesmo criei. Olha, segue essa regra que vai dar certo. Bom, como simular a aposentadoria da pessoa com deficiência? É outro tipo de pergunta. Normalmente, as pessoas confundem deficiência com incapacidade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A pessoa com deficiência pode trabalhar e se aposentar por idade e por tempo de contribuição. E não só com benefícios por incapacidade. Daí, porque elas são diferentes. As regras também de aposentadoria são diferentes. Olha, na aposentadoria por idade, ela até acontece antes. Sete anos antes para a mulher e cinco anos antes para o homem. A mulher consegue se aposentar com 55 anos de idade e não 62. E os homens conseguem antecipar essa aposentadoria de 65 anos para 60 anos. Isso, é claro, deve ser levado em consideração na simulação da aposentadoria. Mas o site do INSS não mostra essa simulação. A mesma coisa para a pessoa com deficiência acontece na aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício pode ser antecipado independentemente da idade mínima ainda. O trabalhador que possui homem, uma deficiência considerada leve, se aposenta com 33 anos e a mulher com 28 anos de contribuição. Em caso de deficiência moderada, o benefício é antecipado em seis anos. Homens com 29 e mulheres com 24 anos de contribuição. Agora, se a deficiência for grave, o benefício acontece dez anos antes. Homens com 25 e mulheres com 20 anos de contribuição. E como eu disse, não tem idade mínima. E olha, o benefício ainda pode ter valor maior. O ideal, nesses casos, como o INSS não simula essas hipóteses de aposentadoria, o melhor caminho é fazer um planejamento previdenciário. Como pode ser visto, simular aposentadoria no meu INSS não é uma tarefa fácil. Você não vai encontrar todas as situações, porque nem todas elas estão ali previstas no aplicativo. E isso pode induzir o trabalhador a errar nesse momento importante da vida dele. Caso tenha alguma dúvida, conte com a gente. Pergunte já! Pergunte já!